Olá, esses são os destaques do Folha Vitória na manhã desta terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Uma frente fria chega ao Espírito Santo nesta terça e deve causar chuva nas regiões sul, serrana e na Grande Vitória, de acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, em Capér. Na Grande Vitória, a previsão para o longo do dia será de sol entre nuvens, mas à noite vai ver chuva. Você já deve ter visto várias fotos do Bosque das Cerejeiras em Pedra Azul, é uma paisagem inconfundível, né, do bosque cor-de-rosa. Mas esse ano não estará aberto à visitação, e o motivo são as mudanças climáticas. As flores não apareceram este ano por conta das temperaturas mais altas, mesmo no inverno. Lá no Folha Vitória a gente conversou com um biólogo que explicou toda essa dinâmica. A gente finaliza esse giro falando das Olimpíadas, mas não é uma notícia boa para o vôlei de praia brasileiro. A dupla do Capixaba André e do Paraibano Jorge perderam para Cuba por 2x7x0. A disputa aconteceu na manhã desta terça-feira, e todos os detalhes estão lá no folhavitoria.com.br. É só acessar. Até a próxima.